Pessoal, o vídeo de hoje é um pedido do inscrito aqui do canal, viu? É o arroba quando vocês se verem no YouTube. Ele pediu pra gente fazer um vídeo com motos boas e que são menos visadas por ladrões. Como o pedido de um inscrito aqui do canal é uma ordem, então vamos relacionar aqui cinco motocas bem bacanas, baratinhas e que os miliantes de plantão não costumam levar embora. Mas é já já depois da vinheta, viu? Eu sou Mércia Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que bom, né? Apoio, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E sem mais delongas, vamos para a nossa lista de hoje. Hoje, que são cinco opções de motocas bacanas, pouco visadas por ladrões e que custam até 20 mil reais. A quinta colocada da nossa lista é a Hunter 350, produzida pela Anglo-Indiana Royal Enfield e que começou a ser vendida no Brasil este ano. A Hunter é uma naked com linhas clássicas e que compartilha um bocado de coisas com suas irmãs Classic 350 e Meteor 350. Além de ser bem completinha, com freio a disco em ambas as rodas e com assistência do ABS de duplo canal. Tanque arredondado, banco em peça única e em dois níveis, aro de liga leve de 17 polegadas, cavalete central, porto USB para carregar o celular e um painel bem completinho que mescla o analógico e o digital. Além do Tripper, o sistema de navegação da Royal Enfield. O motor é um ótimo monocilíndrico SOHC, refrigerado a ar e alimentado por injeção eletrônica. De 349 cilindradas, que entrega 20,2 pocotós de potência máxima a 6.100 RPM e 2,75 kg de torque a 4.000 giros. Por se tratar de uma motoca maior e com um motor maior, é óbvio que o peso também aumente, não é verdade? Ela pesa 181 kg. Essa belezura, pessoal, é atualmente a motoca mais barata da Royal Enfield no Brasil, com preços a partir de R$19.900,00. Zeradinha na loja, viu? A FIP de outubro da menina, no modelo zero quilômetro, está em R$21.752,00. Bem acima do valor praticado nas concessionárias. E mesmo sendo uma motoca lançada no país há pouco tempo, pessoal, já tem um bocado de usadinhas anunciadas lá no LX, viu? Partindo aí, no valor de R$19.300,00, até R$21.900,00. Fica ligado! A gente, pessoal, já pilotou essa moto aqui no canal, viu? Então, eu vou deixar aí o card pra vocês, bem do cantinho da tela. Pra depois vocês darem lá uma espiadinha. E depois colocar aí nos comentários. Combinado? E a quarta colocada, pessoal, da nossa lista de hoje, é a chinesinha Raul Jui Master Ride, que é vendida no Brasil desde o ano de 2022 pela JTZ. Grupo que também representa, além da própria Raul Jui, a Suzuki, a Zontes, a Kinko e a Rizun. A Master Ride, pessoal, 150, é uma custom com linhas modernas, guidão reto e bem completinha, viu? Entregando de série mimos, como os pequenos bauletos traseiros, sissibar, cavalete central, freio CBS, com discos na dianteira e tambor na traseira, e um painel analógico muito bonito e redondão. Com velocímetro, marcador de marcha e luzes espiãs. Sobre o tanque tem um outro painelzinho, só que é digital, com odômetros, total e parcial. Marcador do nível de combustível e indicadores de injeção, carga da bateria e luz do nível de óleo. O motor é um ótimo onocilíndrico, TSR, refrigerado a ar e alimentado por injeção eletrônica de 149 cilindradas, que entrega 12,1 por cotose de potência máxima, a 8.000 RPM, e 1,16 kg de torque a 6.000 giros. Então, pessoal, quem pensa que a bichinha é leve, tá enganado, viu? Pois ela não é leve de jeito nenhum, ok? Ela tem aí 146 kg, mas como a bichinha é baixinha, então nem dá pra sentir o peso dela. Essa pequena máquina, ela pode ser comprada a zero quilômetro, e tem preço sugerido de R$ 17.618,00, mais o frete, lá no site oficial da Raul Jui, tá bom? A FIP de outubro da menina, no modelo zero quilômetro, tá em R$ 17.590,00, um pouco abaixo do valor do site. Porém, pessoal, tem muitas opções de usadinhas pra vender aí no LX, partindo dos R$ 13.000,00 até incríveis R$ 19.000,00, dependendo do ano e do estado de conservação. R$ 19.000,00, pessoal, eu tô achando que a mulher mandou o marido vender a bichinha, viu? E aí, só pra ele não vender, ele falou, ó, coloca lá R$ 19.000,00 pra não ficar chato. Pois é, pessoal, todo mundo sabe, aí tá careca de saber que eu tenho uma Master Ride, né? E que eu uso ela muito pro dia a dia, e eu vou dizer, viu? É uma excelente moto, pelo menos até agora, não quebrou comigo nem uma vez na estrada. Não me deu nem um perrengue. E, além de tudo, é uma moto super econômica. E antes de continuar aqui com a nossa lista, eu queria pedir um favorzinho pra vocês. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, toque o sininho pra receber as notificações. Quando vocês fazem esse gesto, vocês ajudam muito o canal a fazer conteúdos bacanas pra vocês. Tá certo? Então, ó, não custa nada. Nada, nada, nada. É de graça, viu? A terceira colocada da nossa lista é outra chinesinha da Raul Jui. A Chopper Hold 150. Outra custosinha que chegou no Brasil um pouquinho antes da sua irmã Master Ride, em 2018. Com a difícil missão de substituir a icônica Suzuki Intruder 125. E ela foi bonita, viu, pessoal? Apesar do excesso de plástico em sua construção. E o desenho dela até lembra um pouco o da Trudinha. Porém, com algumas diferenças. Como o sistema de freio a disco em ambas as rodas, com o CBS e os paralamas de plástico na cor da motoca. Até o painel é muito parecido com o usado nas últimas intruders produzidas no país, né? O motor é o mesmo que empurra a Master Ride. Só que é alimentado pelo velho carburador. O que faz com que a motoca entregue potência menor do que sua irmã injetada. São 11,27 cavalinhos a 8.000 RPM. Já o torque é igual o da Master Ride. E o peso da criança é de apenas 130 kg. A Shopper Hold também pode ser comprada a 0 km. E tem preço sugerido de R$ 14.580,00. Mais o frete, tá certo, pessoal? Lá no site oficial da Raul Júlio. A FIP de outubro da menina, no modelo 0 km, tá em R$ 14.885,00. Um pouco acima do valor do site. Porém, tem muitas usadinhas pra vender lá no LX, tá certo, pessoal? Partindo dos R$ 8.000,00 até os R$ 13.990,00. Dependendo do ano e do estado de conservação. Aí o negócio tá dentro da realidade, não é verdade, pessoal? A segunda colocada, pessoal, é a Horizon 150. Que foi vendida aqui no Brasil pela DAFRA entre os anos de 2016 a 2022. Porém, foi descontinuada por causa do fim da parceria da DAFRA com a chinesa Zhongsheng. Essa cópia em miniatura da Harley-Davidson 883 é bem boazinha e confiável, viu, pessoal? E como só faz dois anos que ela saiu de linha, ainda podemos encontrar com certa facilidade peças de reposição para criança, viu? A motoca é bonitinha e bem confortável e traz alguns mimos, como o guidão bem alto, várias peças cromadas, lanterna traseira em LED e um painelzinho redondinho bem bonito, que mescla o analógico com o digital. O motor é um bom monocilínio OHC, refrigerado a ar e alimentado por carburador. De 149 cilindradas, que entrega 12,8 pocotós de potência máxima a 7.000 rpm e 1,39 kg de torque a 5.500 kg. O peso da motoca é de apenas 130 kg. Como dissemos anteriormente, infelizmente, a DAFRA não fabrica mais essa belezura. Então, não se há mais opções de vendas 0 km dessa belezura no mercado. Que pena, né? A fibra de outubro da criança, no seu primeiro modelo lá de 2016, está em 7.800 reais, enquanto o modelo de 2022 está em 12.832 reais. Na OLX da vida, podemos encontrar unidades que custam desde o valor de 7.000 reais até 16.000 reais. Isso de acordo com o estado de conservação e o ano de fabricação. Apesar que 16.000 é bem salgado, né não, pessoal? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. E quem lidera a nossa lista de hoje é o Tratorzinho, a Intruder 125. Eu tive uma, viu, pessoal? Que foi vendida pela Suzuki no Brasil durante muitos anos. Mais precisamente entre 2002 e 2016. Essa bichinha é resistente, viu? Por isso, ela ainda é vendida em alguns países do mundo. Como na Colômbia e na Guatemala, por exemplo. Onde é conhecida por Suzuki GN-125. Pense numa motoca que aguenta o batidão, pessoal. Como eu falei anteriormente, eu já tive uma. E a bichinha sofria na minha mão. E não quebra a desgraçada, viu? Pense numa bicha que aguenta pancada. Não é difícil encontrar unidades rodadas pra dedéu. E que nunca abriram o motor. Ela é confortável, leve, fácil de pilotar. Tem pouco plástico. E a mecânica é extremamente simples. Além de ser a preferidazinha da galera que quer começar a fazer uma customização. Ela aceita qualquer coisa. É impressionante. A intruder teve várias configurações diferentes na sua motorização com o passar dos anos, pessoal. Principalmente por causa da legislação de emissão de poluentes. Porém, a sua última grande modificação ocorreu em 2012. Quando o motorzinho monocilíndrico OHC, refrigerado a ar e alimentado por carburador, de 125 cilindradas, passou a entregar 11 Pocotós de potência máxima a 9.000 RPM e 0,9 kg de torque a 7.000 giros. Na minha humilde opinião, pessoal, a melhor geração de intruder foi a de 2007 a 2011. Que andava mais e bebia pouco. Além de ter um desenho mais clássico do que a última versão. Que ganhou alguns itens que não combinaram bem com a motoga. Como, por exemplo, um plástico preto que era fixado na ponteira do escapamento. Oh, coisa feia! Infelizmente, pessoal, infelizmente mesmo, eu sinto muita saudade da minha intruder, sabia? Era uma motinha de baixo custo. Tudo dela, na verdade, era de baixo custo. Manutenção, troca de óleo, a questão do combustível. Ó, não tenho o que falar. Sinto falta da bichinha. Mas, né? Vida que segue. Eu também fico triste porque não se tem mais ela pra comprar, né? Zero quilômetro. Hoje, se a gente conseguir achar uma intruder boa. Boa quando eu digo assim, né? Bem conservada. Não vacila não. Compra que é negócio. Até eu, pessoal, com tudo isso, conseguia trocar o óleo da intruder. Tu tem noção do perigo? Mas dava certo. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, é de fácil entendimento na mecânica dela. Muito simples. Então, até uma bestalhada que nem eu consegue trocar o óleo. Pense em uma abada fortíssima. A FIB de outubro, no primeiro modelo de 2002, da intruder, a gente vai encontrar aí o valor de R$ 4.224,00, enquanto o modelo de 2016, da boneca, está em R$ 9.828,00. Na OLX, podemos encontrar unidades que custam desde o valor de R$ 5.000,00 até R$ 10.000,00. E isso de acordo com o estado de conservação da motoca e do ano de fabricação dela. R$ 10.000,00? É muito dinheiro? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Tá bom? Essa foi a nossa lista de hoje com as 5 motoquinhas baratinhas de até R$ 20.000,00 e que são pouco visadas pelos vagabundos de plantão. Mas agora eu lhe pergunto. Tem alguma motoca que você conhece que merecia estar na lista de hoje? Pois bora bater papo aqui nos comentários do vídeo do canal. Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. Um forte abraço, tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.